Olá pessoal, bem-vindos ao canal Programas Sociais com mais uma notícia boa, e essa é boa, né? Pagamento aí do auxílio emergencial, mais de 5 milhões vão receber o auxílio nessa quarta-feira, dia 22, ok? Então, se você não é inscrito, se inscreva agora mesmo, eu tenho um vídeo bom pra você que vai te ajudar, ok? Bora pro vídeo então, pessoal, nessa quarta-feira, mais de 5 milhões de trabalhadores irão receber o auxílio emergencial, segundo a data prévia, ela é responsável pela análise dos pedidos, ok? Serão pagos aí no total mais de 4,3 bilhões para 1,2 milhão de beneficiários do Cade Único, e 4,1 milhões de pessoas que se cadastraram pelo aplicativo da Caixa, ou até mesmo pelo site, ok? Então, pessoal, pra confirmar se você está nesse lote, você acessa o site, ou até mesmo o aplicativo do programa, na Caixa, e você clica em acompanhe sua solicitação, informa o CPF do beneficiário, né? O seu CPF, e clica não sou um robô. Depois você clica novamente em continuar. Mais de 2 milhões de pessoas inscritas no Bolsa Família também irão receber. Isso conforme o calendário regular do programa. Então, quem tem o final NIS, final 4, né? Quem tem o NIS final 4, também receberá, ok? Bom, gente, ainda não é possível sacar os R$600,00 na boca do Caixa. O depósito será feito diretamente na conta indicada pelo trabalhador. Então, não adianta ir até a Caixa, tá? É preciso aguardar. Bom, gente, vamos conferir a data do calendário de saques aqui, tá? Então, dia 27 de abril, nascidos em janeiro e fevereiro. Dia 28 de abril, os nascidos em março e abril. Dia 29 de abril, nascidos em maio e junho. Dia 30 de abril, nascidos em julho e agosto. Dia 4 de maio, nascidos em setembro e outubro. E finalizando, dia 5 de maio, os nascidos em novembro e dezembro, ok? Até agora, mais de 43 milhões de CPFs legíveis para o auxílio emergencial da Dataprev e validados pelo Ministério da Cidadania, foram liberados para a Caixa para verificação final e pagamento, ok? Desde o total, 13.13.182.13.182,931 fazem parte do grupo 1, ok? Composto por meios, microempresas e empresas individuais, tá? Também os contribuintes individuais de trabalhadores informais, ok? Então, esse é o grupo 1, tá? Vamos ver, então, o grupo 2, gente. Já no grupo 2, que inclui os inscritos do Cade Único e o pessoal do Bolsa Família, eles foram identificados com mais de 19 milhões com direito ao auxílio emergencial, tá? Então, existe também o grupo 3, né? Já soma quase 11 milhões de trabalhadores com direito e abrange inscritos do Cade Único e não beneficiários do Bolsa Família. Esse é o grupo 3. Lembrando também que a data prévia estima concluir ainda nessa quarta-feira, dia 22, que é hoje, né? O processamento dos dados de mais de 9,9 milhões de brasileiros e liberar os que se enquadram na regra do auxílio emergencial para pagamento pela Caixa, ok? Bom, pessoal, então, já estamos entendidos. Não é para ir para a agência, tá? Então, você entra lá no aplicativo e verifica como está o andamento, o seu pagamento lá, ok? E para quem está com CPF aí regular, você deve entrar no site da Receita, né? A Receita Federal, ela está fazendo atendimento no site e está regularizando aí o seu CPF. E aí sim você pode dar entrada no auxílio emergencial, ok, gente? É essa a notícia de hoje, né? Vamos aguardar aí ansiosamente para receber essa grana, né? Que vai ser de muita ajuda, né? Muita gente precisando, muita gente passando fome, né? Então, nós vamos finalizando aqui, então, mais esse vídeo para você, ok? Até o próximo vídeo. Eu sou o Lopes, canal Programas Sociais. Eu tenho um vídeo bom para você e com certeza ele vai te ajudar, tá? Entre aí, se inscreva e não perca tempo, ok? Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.